Outubro é a meta definida para a reabertura do Centro Regional Ortopédico e de Reabilitação Física. Implementado na província de Benguela, o Centro está nesta altura a receber obras de reabilitação e ampliação. A obra se encontra com um grau de execução física de 67%. Tivemos em primeiro lugar contacto com o projeto de remoção e alterações da infraestrutura porque, tal como vocês sabem, esta estrutura anterior tinha uma finalidade, sabendo que este é um centro de especialidade. Feito isso, então, tínhamos que atualizar o projeto. Feito a atualização do projeto, começamos então a atacar a obra. Estamos agora na fase de aplicação de revestimento dos mosaicos e a parte elétrica, de realizar a parte elétrica que é a parte crucial. Este cidadão teve uma amputação. Nesta altura, está a adaptar-se a uma prótese. Acredita que, com a abertura do centro, os serviços serão melhor prestados. É muita vantagem mesmo. Assim fica muito bem. Porque, assim, mesmo que nós estamos assim, mas a nossa traseira vem mais outro movimento, também vai ser bem sacudido. Essa é boa disposição mesmo. Estou gostando também desse aceno. É muito bom. Rosalina Bela é técnica. Trabalha em condições precárias, num espaço com menos de 2 metros quadrados. Também acredita que o novo centro vai conferir maior dignidade. Eu estou a fabricar uma sola para correção. Sola de correção. Para nós, a abertura desse centro é muito importante para nós, de uma vez que estamos aqui num sítio muito apertado. Sentimos a necessidade daquele centro aberto porque nós somos muito procurados. Os pacientes... Nós não temos espaço aqui suficiente para atender os pacientes. E com aquele centro a gente vai trabalhar melhor. Estima-se que o novo centro, com dimensão regional, terá capacidade de atendimento na ordem dos 450 utentes diariamente. De facto, vai ser um centro ortopédico e reabilitação física. São duas funções. Por isso é que nós vimos a parte da orto e temos a parte da fisioterapia. O centro vai poder ter uma capacidade de atendimento acima de 450 pessoas por diário. Por isso é que nós, antes de executar ou conceber esse projeto, tínhamos que trabalhar com a direção do centro junto do Ministério da Saúde. A obra esteve parada durante cinco anos. Luís Nunes, o governador provincial, está confiante que até o mês de outubro o centro abrirá suas portas à comunidade. O centro de reabilitação física também está a correr uma obra que estava parada há quatro ou cinco anos, seis anos. Esperamos também que este ano, em outubro, podermos pôr à disposição também dos pacientes. Reabilitado e ampliado, Benguela vai contar até outubro com um moderno centro de ortopedia e reabilitação física com dimensão regional.